Olha, eu já vou começar o programa de hoje com uma pergunta. Como anda a sua alimentação? Pois olha, nós do Vermais sempre chamamos a sua atenção para a importância de uma alimentação saudável, né? Inclusive a gente entrevista aqui várias nutricionistas, endocrinologistas. Olha, gente, saiba que um prato colorido com legumes e verduras pode fazer muito bem para o seu coração. Dá só uma olhada. Há um ano, Marcos teve um grande susto. Passei por um infarto ano passado, causado por sedentarismo e também um pouco de estresse, que refletia, na verdade, num excesso de peso e que eu tive que, como parte da reabilitação cardíaca, fazer uma reeducação alimentar. Hoje ele leva uma vida mais saudável. Passei a consumir mais vegetais e frutas, que na prática não existiam no meu cardápio. Eliminei praticamente o consumo de carne vermelha, substituindo por carnes brancas, e consumir mais produtos integrais. Eliminei completamente margarina, requeijão, queijos amarelos e refrigerantes. A nova rotina deu resultados. Cuidando principalmente da alimentação, ele perdeu 23 quilos e afastou o fantasma de novos infartos. Mas, infelizmente, nem todo mundo faz como ele. Uma pesquisa do Ibope mostrou que 76% dos brasileiros não consomem frutas e verduras no dia a dia. Uma alimentação nada saudável, que aumenta muito o risco de doenças cardíacas. Um dos maiores riscos está na barriguinha saliente. O acúmulo de gordura na região do abdômen é inimiga do coração. A gordura abdominal é um fator de risco independente para o acúmulo de gorduras nas artérias do corpo. E promovendo, então, uma chance maior das pessoas virem a desenvolver infarto de miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Anote aí os alimentos que ajudam a se livrar da barriguinha indesejada. Frutas vermelhas como morango, ameixa e amora, azeites de canola, girassol e oliva, frutas cítricas como limão e abacaxi, chá verde, linhaça, pimenta vermelha e castanha do Pará. Além desses alimentos, também é importante cuidados na hora de fazer o prato. O importante é você comer nos horários certos, estabelecer horários para se alimentar, fazer a alimentação tranquilo, em um lugar tranquilo, comer devagar, mastigar bem o alimento. E escolher alimentos que não contém muita gordura, comer mais vegetais, carnes magras, peixe, uma boa opção, peixe de alto mar, de água salgada profunda, que tem gorduras boas. Metade do prato escolher vegetais, outra metade um carboidrato complexo, um arroz integral, um grão, um feijão, uma lentilha. E uma carne magra, um peixe, um frango sem pele, sem gordura. Música